Ressalto rapaziada, Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais uma premiação de FUT Champions. Conseguimos finalizar 16-4, um desempenho bem, bem, bem ruim, bem abaixo, apesar de não ficar tão longe das últimas colocações que a gente ficou, que é o Rank 2, 18 vitórias. Esse final de semana a conexão atrapalhou muita gente e um carinha também, que eu não posso falar o nome, que estragou a nossa WL. Por que, Vitão? Você não pode falar o nome, porque eu vou postar um review aqui no canal dele, eu ainda não postei, eu vou detalhar tudinho o que aconteceu no review dele. E a gente conseguiu pegar 16 vitórias no último jogo, num jogo que foi para os pênaltis, a gente ganhou de 3x0, conseguimos um taco psicológico forte aí no último jogo, porque a conexão deu uma trégua aqui e dava até que mais ou menos de jogar, lá no final deu alguns speed slagzinhos ali, mas a gente conseguiu finalizar aqui. E vocês podem ver uma coisa que o adversário ficou com 52% da força de bola e eu só troquei 180 passes e ele 223. E isso é uma coisa que normalmente não acontece, eu sempre tenho controle do jogo. Esse adversário aqui, rapaziada, ele não queria jogar, ele simplesmente não queria jogar. O cara, ele tava tocando bola na zaga, tocando bola na zaga e tava uma situação meio chata, porque eu não tava conseguindo pressionar o cara, colocava pressão e não conseguia ir pra cima, ele ficava tocando bola na zaga, virando o jogo, tocando bola na zaga, virando o jogo. E acabou que isso meio que minou um pouco a minha paciência, porque minutos antes eu tinha feito um gol e aí no lance seguinte, ele deu um carrinho por trás na área e não tomou vermelho. Aí eu fiquei pistola, rapaziada, eu fiquei muito pistola, velho. O cara deu um carrinho por trás, por trás e não tomou vermelho. Aí eu fiquei, caraca, velho, como assim, bicho? Subiu um pouco ali a adrenalina e eu, caraca, não é possível. Como é que isso aconteceu? Pouco tempo depois, ele fez um gol. A gente tava zoado, tá ligado? Aqui nessa situação aqui de jogo, eu baguncei completamente o meu sistema defensivo. Eu tava meio que bem, bem, bem chateado mesmo nesse momento aqui do jogo. Eu tinha dado uma bela de uma tiltada, então eu mexia completamente. Olha o que eu tô fazendo com o Matthaus, rapaziada. Olha isso, não sei nem o que eu tava fazendo aqui. Eu fiquei tiltado mesmo com o lance do carrinho e aí acabei até errando o pênalti. Era pra ele ter ficado com 2x0 e com o cara a mais em campo. Esse cara tinha malícia. Ele fez o carrinho, não tomou vermelho. Eu errei o pênalti, então ele já tinha noção que eu tava mais ou menos balançado. Mas aí como ele ficou tocando bola, pá, fazendo toda aquela parada, aí eu dei uma respirada, dei uma acalmada. E aí o que ele achou que poderia me tiltar mais ainda fez me acalmar. E eu acabei conseguindo aí fazer os 3 pontos, levar os 3 pontos pra casa juntamente com o ranking 3. Infelizmente essa semana foi dura demais com a gente. Não conseguimos fazer o ranking 2, que eu almejava pra ter uns packs melhores e premiação em coins também. Então vamos lá. Ranking 3 aqui pra nós. 2 jogadores Tots e... Deixa eu ver aqui, peraí. Não tô conseguindo passar, vamos ter que esperar passar aqui. Peraí, peraí. Hum... É, rapaziada F. A EA não devolveu o pack Tots ainda. Ela nem devolveu os Tots, que ela errou. Daquela vez que não tava saindo o Moments. Não devolveu esses packs. E ainda não deu aqui o pacote de Tots. Vamos lá. Vamos ver aqui de qual que é da bala. 8, 8. Mais um 8, 8. 8, 7. GG. Corragemzinha braba aí. Aqui é um de 4. O bom do ranking 2 é que ele dá 5 opções. É uma a mais ali que faz a diferença. Vamos lá. Hum... Nossa. Hum... Nossa. Hum... Nossa. Que coisa horrorosa. Meu Deus, rapaziada. Esse aqui foi o pior play pick da minha vida. Caraca, bichão do céu. Que loucura, brother. É, 294 aí pra mandar no Zambrota. Nossa, mano. Que coisa horrorosa, rapaziada. Nossa, mano. Não esperava isso não, velho. Esperava uma cartinha pra gente botar no time. Pelo menos. Pelo menos um. Não sei lá. Um lateral. Qualquer coisa aí, bicho. Caraca, machucou, velho. Machucou, hein. Machucou demais. Nada de repetido. Nosso clube tá vazio. Não tem nada. Nada, nada, nada do nosso time. Se vier repetido aqui é porque... Ó, rockout, top. Espanhol, volante é ele. Um homem. A máquina. Podrizudo da massa. Em 86, hein. Nossa. Poxa, mano. Aí é vacilona demais, né, rapaziada. Como é que não mandam parada pra nós, bicho? Vamos lá. Pacote ultimate. Será que vem um mutante aqui nessa bagaça? Tome seu mutante aí. Mas pelo menos vem o caute, né? Normalmente. Esse... É. É o Arnold. O Arnold ama a gente. E eu amo ele também. Esse pack aqui normalmente só vem 8.4. Vou pack setado pra vir 8.6. Com o clube vazio. E você tira. E aqui é F, né, rapaziada. A gente... Não ganhou o pacote de totes. Então vamos para as considerações finais aqui da nossa WL. Passar um feedback aqui da galera que jogou pra gente. Eu só vou fazer uma parada aqui. Deixa eu pegar esse Donnarumma aqui. Deixa eu ver quanto é que ele tá. A gente tá com 8.9, né? Ele tá valendo. 93. Botar 85.000. Botar 85 nele. Ó. Botar 85 aqui. Vamos fazer um trade ainda, ó. Botar 85 no homem aqui. Que goleirinho horroroso, rapaziada. Não usa esse cara não, bicho. Nossa, que goleiro ruim, velho. Que goleiro ruim. Como falhou esse Donnarumma. Clausudo da Massa. Belíssimo jogador. Sempre muito importante. Eu sempre rasgo elogios aqui pro Claus. Ele sempre ajuda muito a gente. Sendo atacando, sendo defendendo. Ele tem uma IA defensiva muito boa. Ele é muito top. O Ramos também, rapaziada. É uma loucura. Uma carta 91 que saiu há 300 anos atrás, ó. 633 jogos no meu time. 24 gols. Ele tá com a gente há muito tempo. E ele é um excelente saqueiro. Eu acho que a IA já sabia disso quando fez essa carta. Se botasse essa carta 93 na época que saiu, botasse com 86 de pace, 85, 87. Ela ia saber que ele ia ser endgame. Ia ser um absurdo. Então, por isso que colocou ele em 91. Excelente carta. Fez uns golaços de cabeça pra gente com a assistência do Zandrota, hein? Hum, saudades, Zandrota. Esse cara aqui, rapaziada. Bem mais ou menos. Essa WL também falhou bastante. Quando o jogo tá pesadinho, ele fica muito ruim de jogar com ele. Porque ele é muito pesado. Ele tem 60 de agilidade só. Ele é um bonecão de custo gigantesco. É difícil dar passe com ele. Eu entreguei algumas bolas pro adversário por causa disso. Quando a conexão tava ruim, ele fica mais pesado ainda. Então, era difícil dar um passe com ele. Você ia tentar virar pra um lado pra dar o tap. Porque você não conseguia. Dava no pé do jogador. E além dele ter esse 60 de agilidade, é 74 de visão, né? Então, prejudicava muito ali jogar com o Desair. O Theo Hernandes. Bom jogador. Eu tive que colocar ele de volta no time. Por causa do Pamecano. Pra dar link pra ele. Se não fosse por isso, eu estaria jogando com o Jordi Alba. O Jordi Alba, pra quem me perguntou aí, muito, muito, muito melhor. O Theo Hernandes. Pro meu estilo de jogo, ele é bem mais ágil. Tem quatro de perna ruim. Então, é muito melhor pra sair jogando. Pra fazer jogadas diferentes. Pra mover o boneco pra lá e pra cá. Fazer jogada de corpo. Enganar o adversário. O Theo Hernandes, ele é bom fisicamente. Correndo também. Ele é bem legal. Eles são bem equivalentes. Mas o Theo tem um quesinho a mais. Deve ser por causa do length. O Matthaus entrou na WL um tempo depois. Na verdade, ele jogou alguns jogos. Inclusive, ele jogou junto com o Zambrota e com o Pamecano. Alguns jogos. E depois eu tirei ele e coloquei o Baili. Pra fazer o review do Baili. E lembra que eu falei pra vocês do cara que estragou a minha WL? Será que é o Baili? Ele tá no banco aqui. Talvez seja por isso, né? Mas eu não vou falar pra vocês quem que é, não. Não, 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 não. E aí, no caso, coloquei ele de volta aqui pra me ajudar. Porque tava meio difícil. Muito pesado. Meio campo com o Baili e o Pamecano. E aí, no caso, eu botei ele aqui pra fazer a primeira volância. Ele jogou até que muito bem, viu? Deu assistência em tudo. Joga bem demais. Jogou de terceiro zagueiro quando foi preciso. Top. O Verratti também. Excelente jogador. Ele é um cara bem silencioso. Ele não dá assistência, assim, com muita frequência. Nem faz tanto gol. Mas ele joga muito. Aí a defensiva dele é muito legal. Por mais que ele esteja aqui com o caçador e o vacileira. Pra eu ter trocado esse caçador dele, ó. Há muito tempo. Porque ele não tá jogando na frente. Ele não tá metendo gol. Eu tinha que ter colocado um estilo de entrosamento que colocasse defesa nele. Mas pra vocês terem uma ideia, como eu tava viajando aqui na maionese. Eu esqueci de trocar. E ele jogou a WL inteira assim, mesmo assim, ele destruiu. Ronaldinho, sem comentários essa WL pra ele, rapaziada. Sem comentários. É muito difícil comentar sobre o Ronaldinho. Porque a galera sabe que é uma carta bem rara. Poucas pessoas têm essa carta. Na verdade, não se sabe nem se ele tem no mercado. Deixa eu ver aqui. Nem tem ele no mercado. O Ronaldinho é um jogador espetacular. O Ronaldinho... A galera tem uma memória afetiva muito grande com ele. Muito bonita com ele. Então, se eu falar que o cara jogou mal, a galera vai falar que é o dedo. Vai falar que eu sou ruim. Que eu tô maluco. Então, é difícil falar do Ronaldinho. Quando ele vai mal, é complicado. Mas, rapaziada. É assim que acontece, mano. O time tinha isso. E é uma coisa que eu sempre comento pra vocês. É estilo de jogo, velho. Eu respeito o seu. E eu gostaria muito que você respeitasse o meu de volta. E que você achasse legal a minha sinceridade. E não me chamasse de maluco. Porque eu tava falando que só porque o cara é uma carta absurda, ele não pode jogar mal uma semana ou duas. Tá ligado? Acontece. Às vezes eu vou trocando ele de lugar pra trocar um pouco ali. Pra sair um pouco da mesmice. E ele volta a jogar e tudo mais. Então, é muito questão de feeling também. Do seu estilo de jogo. Do que tá acontecendo. A tua conexão. Enfim, rapaziada. É uma história longa. Mas o Ronaldinho, no final de semana, ele foi bem mal, tá? Errou muito gol, gol, gol. Errou muito gol na cara. Realmente, ele vacilou feio essa WL. O Pamecano. F demais. 16 jogos, 2 gols e 8 assistências. Nossa, como foi mal, rapaziada. Como me prejudicou essa WL. Como foi ruim jogar com o Pamecano. Eu achei que ele ia chegar. Igual eu falei no review dele. Eu achei que ele ia chegar e ia ser um arraso. Que ele ia quebrar tudo. Que ele ia, sei lá, tomar conta da posição e não sair mais. Que ele ia ficar ali pra sempre. Mas, infelizmente, o passe dele não é tão bom. A finalização dele não é tão legal. Ele não defende. Não bota pé em nada. Ele é pesado pra caramba. Muito pesado. E depois que eu terminei de fazer o review dele. Me deu até um ufo aqui. Me deu até um ufo. Porque eu não precisava ficar jogando com ele até o final do jogo. Pra tentar tirar lanço pra fazer vídeo pra vocês. Então, quando chegava o segundo tempo. Tirava o WL e GG. Não jogou mais todos os jogos. Eu deixei ele aí mesmo. Só por deixar. Porque o Rabiot é melhor do que ele. Lorente é melhor do que ele. Cara, que loucura jogar com o Pomecano. Eu achei que eu ia gostar mais dele. E eu fiz ele também, rapaz. Nem só pelos vídeos. Futuramente, eu queria trazer o Delete. Que eu gosto muito do Delete. Queria trazer o Delete. Queria trazer o Dejus. Queria dar uma transformada no time. Deixei um pouco. Comprar o Belly Rantotti. Que ele tá um milhão. Baixou bastante o preço. Queria trazer esses caras. Mas eu me decepcionei com o Pomecano. Assim, absurdo, velho. O Cantona e o SWL. Até que ele jogou legal. O Cantona e o SWL. Ele meteu dança. Fez alguns gols. Mas continuou com um passo horroroso. Esse passo de 96 dele aí. Inclusive, eu botei motor nele. Porque o inscrito me indicou. O inscrito falou assim. Vitão, eu tenho um Cantona aqui. Só que eu botei motor nele. O cara ficou uma pica, hein? Bota motor nele aí. Que ele vai parar de perder passe. Aí, botei o motor do homem. Continuou perdendo passe. E o Vitinha. Chegou no final da WL aí. Fez nove jogos. Seis gols e quatro assistências. Jogou muito bem. Inclusive, nesse último jogo. O gol do nosso time foi dele. Jogou bem demais. O Vitinha é uma excelente carta. Adorei mesmo a carta dele. Fez eu finalmente conseguir tirar o Mbappé do meu time. Eu não aguentava mais jogar com ele. E o Vitinha chegou e quebrou tudo. Fez bem demais. E aí, nesse caso, finalizamos assim a nossa WL 16-4. Apesar dos pesares, acredito que foi um resultado muito legal. E agora, só Deus sabe quando a EA vai dar o nosso Pack Tots. Inclusive, eu vou postar esse vídeo aqui um dia depois da WL. Infelizmente, a WL não fica mais até quarta-feira. Ou fica e eu não tô sabendo. E agora, hein, rapaziada? Será que dá pra nós ver isso aqui, mano? As finais do Champions termina em sete... É. Não fica mais. Era a partir dessa próxima WL. Achei que poderia ser a partir da outra. E aí, nesse caso, fica muito difícil. Facilitava muito pra mim. Porque quando tava ruim de conexão... Quando a internet tava horrorosa... Aí eu parava de jogar e voltava um tempo depois. Parava de jogar e voltava um tempo depois. E isso me ajudava muito. E ter quatro dias pra jogar... Nossa Senhora, era maravilhoso. Aí eu fazia três jogos, três vitórias... E se que o último jogo tivesse horroroso... Eu não, não, não. Já parava aqui e continuava depois. Então, agora que tá assim... A gente tem que terminar o mais rápido possível. E isso prejudica um pouco. Mas... Tudo bem. Tá aí. O homem já vendeu aqui, ó. E aí, rapazela, é o seguinte. Eu vou postar esse vídeo um dia depois... De ter terminado a WL. Pra ver... Se caso a EA manda o nosso pack... E eu completo esse vídeo aqui com o pack. Tá bom? Caso ela não mande, eu posto assim mesmo. Pra não atrasar a premiação pra vocês. Sei lá. Nada a ver. Se a gente terminar a WL no domingo... E postar o vídeo... Sei lá, daqui a uma semana... Quando ela resolver dar o pack pra nós. Aí já vai ter rolado outras paradas aí. Então deixa o like aí pra nós. Toda vez que você deixa o likezinho. No YouTube divulgar o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso trabalho. E a gente cresce aqui no YouTube. Eu sigo com o meu sonho na plataforma. Se inscreve no canal se não for inscrito. Pra receber mais pack opening. Tática personalizada. Premiação. Play review. Entre muitos outros conteúdos sobre o VV23. Aqui no canal. É de dois a três vídeos. Todos os dias. Aqui pra você curtir. No dia que eu tô gravando esse vídeo. Que é num domingão. Já postei dois vídeos, hein. Postei o vídeo. Opa Mecana. E também postei o Pitinha. Aqui é trabalho, hein rapaziada. No mesmo dia pra vocês. Então se vocês quiserem curtir. Dá uma chegadinha no canal. E é nóis demais. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Pela sua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.